Fala meus amigos do Lupe Felipe, eu sou o Júnior Nanete e tô aqui no canal pra mais um vídeo de unboxing e hands-on com mais um smartphone que vem aí oferecer a oportunidade de você usar o 5G em território Brazuca Tupiniquim Hoje vamos tirar da caixa o Moto G 5G Plus, roda a vinheta! Muito bem, aqui está o garotinho e antes de começar a fazer a minha análise sommelier de caixa eu quero dizer que as caixas estão vindo mais rasas, não é? Olha só, estão vindo mais rasas Será que essa aqui vem sem carregador? Acho que não, por enquanto, né? Mas elas estão vindo menos profundas agora, não sei, não sei, não quero ficar levantando hype nenhuma aqui não Pois bem, vamos lá, Motorola tem o hábito de já, sabe, colocar esse plástico em volta Algumas marcas já aboliram isso, mas a Motorola continua Então, além do selo holográfico que a gente tem aqui, né, que eu sempre gosto de mostrar eles também plastificam todo o produto aí por conta até de transporte pra ficar um pouquinho mais seguro Mantendo a tradição, na frente aqui a gente tem aqui uma cor mais sólida, né, uma cor sóbria a logo da Motorola, Moto G 5G Plus Só fazendo um adendo aqui, eu ouvi muita gente falando que é o Moto G 5 Não, não é o Moto G 5G, já tá no Moto G 9 Ele é o Moto G 5G Dá pra entender isso? Tem uma diferença Então, o que eles querem dizer com esse branding, né, com esse nome é É um smartphone da linha Moto G, que ela é amada pelos brasileiros Pra quem não sabe, é tipo assim, a linha mais vendida no Brasil A linha Moto G E a Motorola aqui no Brasil é a segunda marca que mais vende smartphone Só pede pra Samsung Então, realmente, vende pra caramba E tem o 5G aqui no alto, ó lá, ó 5G Então, os caras querem vender Todo mundo agora quer falar 5G, 5G, 5G É, esfregar na cara da população E tá lá, Moto G 5G Plus Desse lado aqui a gente tem apenas o nome Motorola Desse lado aqui Algumas informações aí que eu não vou ficar lendo aqui, né Muita letrinha miúda Aqui a gente tem o selinho holográfico que eu já tinha mostrado Parte de baixo Não, aqui é a parte de cima Aqui é a parte de cima, não tem nada E na parte de baixo A gente tem também informações do produto Normal e característico E atrás também mantendo a tradição A Motorola gosta de colocar uma foto do produto aqui na parte de trás E os highlights, os tópicos que ela mais quer destacar no produto Então tá lá, Moto G 5G Plus Compatível com o 5G Com aquele asterisco bonito Que a gente vai falar que é sobre o 5G DSS Que é um... daqui a pouco a gente fala sobre isso Tudo bem E lá, quad camera, né Uma câmera com um módulo com quatro câmeras Na verdade, três câmeras e um sensor de profundidade Doração da bateria Sempre um destaque também na Motorola E a foto aqui do aparelho Por favor, hoje estou aqui com ele O William Archioli Que vai me fornecer a ferramenta mais importante do unboxing Fuck you, my name Fecha o zói, fecha o zói Mas você não fecha o zói? Não, fecha o zói Eu vou jogar com gosto Então vai Ó, fuck you, my name My name Hoje eu tô com a camiseta aqui do Winamp Quem lembra do Winamp? Foi longe Ó, vamos lá Só os... Pessoal, mas aí, né Ferseguridade aí, vai lembrar É o seguinte Vamos abrir aqui Faquei... Olha o detalhe Então vamos lá Somelinha de caixa Linguinha... Linguinha trabalhando E eu deixo a parte do selinho ali, ó Pro último Que é o selinho Ele tem que ter um corte exclusivo, né Exclusivo Então o prastiquinho Seguem Todos os passos que serão catados no final Viu, por favor Fiscalização, muito obrigado Então vamos lá Atenção Lacre Lacre Não passará Então tá aqui o lacre Rompido Atenção, atenção, atenção Vou fazer um negócio diferente Pra essa câmera aqui Não consigo Não consigo Porque eu sou Moisés, né Aí, ó Tananã 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 Atenção, atenção Atenção Pan Tá lá, tá lá, ó E mantendo a tradição também E o que vem no adesivo aqui É exatamente o que tá na parte de trás Compatível com 5G As mesmas informações Motorola Um pouco previsível E apesar de todo mundo Outro dia eu fiz um unboxing aqui da Apple Também Dá pra saber exatamente onde tá tudo Só não dá pra saber onde tá o carregador, né Isso aí sumiu Mas vamos lá Vamos tirar aqui Nossa, o que que é isso? O negócio tá duro Então tá lá Foi o que ela disse Foi o que ela O carregador tá até brilhando Parece engraçado, né, cara? Você só dá valor nas coisas Quando você não tem Tipo assim A hora que você olha Tem um carregador aqui, rapaz Olha Isso aqui tem um vintão grande Porque é 20 watts, ó Que é pra dar aquela humilhada, né Então, beleza Aqui tá o garotinho Ele Já tá com case Já tá com case Então ele já vem Vestido com uma case Vou tirar a case aqui Pra mostrar pra vocês A case primeiro Então Ele já vem com uma case Olha lá, ó Uma case Simples, né Crystal Mas é legal Eu gosto quando vem com case Eu acho que É um respeito a mais Com o consumidor E a cor bonitona, hein Olha lá, ó Aliás, cor única O azul É cor única Do aparelho Daqui a pouco eu mostro ele Com um pouco mais de detalhe Vou deixar ele aqui do lado Aqui a gente tem Informações É papel, né Porque Não tem muito o que mostrar Papel, 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 papel Papel Who cares Então vamos agora para A caixa Que temos dentro da caixa Então já falei dele Selinho Anatel Carregador Olha que luxo Olha que coisa Que luxo Eu acho isso aqui muito luxo Então Esse aqui é um carregador É um adaptador de tomada USB Tipo A Não é tipo você não Olha lá Nessa ponta aqui USB tipo A Que você vai conectar nele aqui Porém ele sim Tá escrito 20 grandão aqui Acredito que ele é 20 watts Eu tô falando Acredito porque Eu já ouvi muita gente falar Que o SBA não consegue passar 20 watts Mas o aparelho suporta 20 Então se tá escrito 20 aqui O aparelho suporta 20 Não é possível que eu Vou ser enganado, né Então é isso Eu tô confiando Certo, Brasil? E o selinho da Anatel Ou seja, já foi homologado Tudo direitinho Beleza pura Aqui o que temos mais aqui na caixa Temos o cabinho Que ele é USB A Pra você ligar no carregador Que vem na caixa, né Que é uma cor atípica, né E cadê o negócio? E a outra ponta é USB Tipo C Então Nele vai ser USB C Você vai ligar no 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 Moto G 5G aqui No Plus, né Claro E no carregador USB Tipo A E por fim Vem um outro item também aqui Que também Raridade ultimamente Apesar que foi a Motorola Gosto de falar isso Foi a Motorola Que foi a primeira Não a tirar o fone de ouvido da caixa Mas a tirar O plug O P2 Foi ela Tá? Vocês lembram? Z Force 2, Will? Moto Z Moto Z Era Moto Z, eu lembro Primeiro Moto Z, é verdade Era Moto Z Não sei se era o Z2 ou Z Eu tenho ele até hoje É, eu lembro que a gente falou disso Eu tenho os módulos Que não são módulos Mas então Não vou tirar muito o fone aqui não Até porque hoje em dia É raridade Mas tá aqui, ó Tá aqui o fone de ouvido Legalzinho E são fones simples, né Não tem muito Mas vem, né Pelo menos vem, né E tem as borrachinhas também Pra você fazer o ajuste aí Pra sua cavidade auricular E o fone de ouvido Que é P2 Ele é P2 Se ele é P2 É tecnologia nova essa É, se eu falei É P2 Então eu vou olhar aqui, ué Ele é P2 Por quê? Porque lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o P2 Olha o P2 Olha o P2 Cadê? Tá falando igual o Galvão Olha lá Olha aí Olha o P2 Olha o P2 Então temos um P2 aqui A Motorola Tá desaforada, hein Tem um monte de coisa aqui Que não vemos mais por aí Agora sim vamos mostrar o meninão Em toda a sua glória E pompa Tirar aqui o Né Esse Prestiquinho aqui Vou ligar ele Espero que ele tenha vindo com bateria Tá lá ligando Olha lá Android Tem muita gente que gosta muito do Android que tá no Motorola Eles ainda tem aquela coisa do Ah, Android puro Sempre escuto falar Mas eu gosto de usar o Motorola Porque o Android é mais puro Bom, não vou entrar nem nesse método O que você falou? Hello Moto, você falou? Olha, ele vem como English Olha lá English United States Eu acho curioso isso porque a gente nunca sabe, né Óbvio que você pode escolher aqui português e tal Mas da onde geralmente Da onde ele é comercializado Da onde ele vem primeiro Ele vem com o O nome aqui Apesar que vocês viram que a caixa já tá com Ah Os itens aqui já Nacionalizados Anatel Mas você viu que tem o plastiquinho Sendo obviamente que eles chegam aqui Muda algumas coisas na caixa Tá com o selo holográfico E em plastifica Pra ser comercializado Aqui no Brasil Beleza A configuração inicial feita Pra gente começar o vídeo aqui, né E é o seguinte A tela Vamos falar da tela É uma tela de 6.7 polegadas Full HD Plus HDR10 Na frente aqui A gente tem duas câmeras frontais Tá? Sendo uma de 16 E outra de 8 megapixels Uma de 16 wide, né Uma câmera principal Como se fosse E uma de 8 Que é a ultra wide Então você tem ali Uma câmera mais aberta Na parte da frente Que já não é mais O que tá acontecendo Hoje em dia É só uma câmera Na frente Digamos aí Uma novidade Não tem sensor biométrico Debaixo da tela O sensor biométrico É aqui Na lateral Onde tem esse botãozinho Afundado aqui Que é o mesmo Cadê ele? É o mesmo do power button É o mesmo do botão Liga e desliga Então esse botãozinho aqui Que foi onde eu liguei O telefone Também é o leitor biométrico Aqui a gente tem o volume Pra mais e pra menos Aumentar o volume Ou abaixar o volume Aqui na lateral A gente não tem Mais nenhum detalhe A parte de baixo Eu já tinha conversado Já tinha mostrado Pra vocês Que ele tem aqui A entrada de P2 Cadê ela? Tá aqui ó Que realmente pra mim Faz diferença A gente tem O conector USB Tipo C Microfone pequenininho E o falante Um pouco maior ali Nesta lateral aqui A gente tem apenas Apenas não São duas coisas Tem a gavetinha Chip de operadora A gavetinha aqui Do chip Que é expansível também Então você pode colocar Dois cartões sim De operadora Ou você pode Expandir a memória Dele aqui Que tem 64 GB De armazenamento Essa configuração aqui 64 GB De armazenamento E ele tem um botãozinho Cabe ele aqui ó Que é um botão configurável É aquele botão Que você pode configurar Pra por exemplo Chamar aí O Google Assistente É uma parceria aí Que a Motorola Tem com o Google Assistente Aí E eu até apertei aqui Pra mostrar pra vocês Olha lá Ele já apareceu Tá meio estourando aqui A luz Já apareceu A telinha do Google Aqui Pra você fazer A sua pesquisa Usando o botãozinho Do Google Assistente Pode também desativar Enfim É como se fosse a Bixby Da Motorola Mas é Google Assistente É muito melhor Aqui na parte de trás A gente tem um conjunto Um módulo Com o que eles falam Quad câmera Mas já a gente bate Muito nessa tecla Aqui no loop Que não são quatro câmeras São três câmeras E um sensor de profundidade Então a gente tem Uma câmera principal De 48 megapixels Vocês estão vendo Até aqui no escrito 48 Que é uma wide A gente tem uma Ultra wide Que é aquela aberta Uma câmera Pra pegar um pouco mais De campo De graus ali Uma abertura um pouco maior No que diz respeito A lente É um pouco maior E aí você tem Essa lente ultra wide De 8 megapixels Tem uma câmera de macro Que é uma coisa A Motorola Às vezes ela Tem alguns modelos Que ela coloca Outros não Um já teve O One macro Já teve O One zoom Então aqui a gente tem Wide Ultra wide Macro de 5 megapixels E o sensor de profundidade Que não é TOF Porque o TOF O time of flight É como se fosse uma franquia Que você tem que pagar Pra você falar que é TOF Então é um sensor de profundidade De 2 megapixels Então esse é o conjunto Além de um LED Um dual LED aqui Pra o flash Que eles também Eles chamam de dual LED Na parte de trás A gente não tem um sensor biométrico Que como eu já falei Fica na lateral E não fica Embaixo da tela E o que não é físico Que eu não consigo mostrar Pra vocês aqui Mas é de suma importância É o que tá nas entranhas Desse cara aqui Ele tem um processador Snapdragon 765 Que suporta o 5G Que eu vou falar daqui a pouco Só uma pequena Não é polêmica Mas muita gente testou Inclusive aqui no Brasil Colegas testaram esse modelo E aplicativos de benchmark Falaram que ele tem o 765G Mas a Motorola afirma Os executivos que não Que é o 765G Então estou vendendo o peixe Pelo preço que eu comprei Esse cara aqui Ele tem 8GB de memória RAM É muito Se você entrar agora No GSM Arena Tá falando que ele tem 6GB Então eu não sei se o modelo vendido lá fora Tem 6 e o aqui tem 8 Mas pelo menos Um ponto positivo 8GB de memória RAM E tem uma bateria De 5000mAh Que eu acho bom 5000mAh Como já falei no começo do vídeo Suportando carga rápida O Turbo Charging Que eles chamam aí De 20W Então é legal 20W 5000mAh Esse conjunto de RAM Com esse processador E vamos falar então Do processador Vocês já conhecem O Snapdragon 765 Ele suporta o 5G Recentemente Recentemente não Lançado no final do ano Pela Qualcom Junto com o seu irmão mais poderoso O 865 E é o seguinte Só para ficar claro aqui Aliás Para eu falar em ficar claro Vou falar da Claro daqui a pouco O 5G no Brasil Ainda é incipiente A gente não está nem falando De Sub-6 Que é aquele que vai até 6GB De velocidade E também não estamos falando De Millimeter Wave Que é as ondas curtas A gente está falando aqui De um 5G No Brasil Que funciona O tal do 5G DSS Isso daí na verdade É uma Agregação de portadoras Que eles falam Lembra quando teve aquele 4.5G O que era o 4.5G? Era quando você tinha Uma região Que era atendida Por várias torres Então você tinha A banda 3 A banda 7 A banda 28 Que são bandas do 4G E essa agregação De portadoras Davam uma velocidade maior Uma se escorando Na outra ali E aí Eles entregavam Mais velocidade E aí Como forma de marketing Eles falavam 4G 4.5G 4G Plus Cada operador Põe um nome O 5G É mais ou menos Usando isso Porém Você tem que ter Um modem Você tem que ter Um receptor aqui 5G E não é qualquer 5G não Para você conseguir Usar o DSS Por exemplo A própria Motorola Lançou O Motorola Edge E o Motorola Edge Plus O Edge Plus Que era o mais caro Que ela lançou Nesse ano Não suportava O 5G DSS Mas o Edge Suportava Porque ele tinha O 765G Que esse cara aqui Tem o 765 Então O 765 Olha só que loucura Que é o processador Inferior Da Qualcomm Suporta esse DSS Porque é realmente Uma É diferente Tá É diferente Já o 865 Já ele Ele Já é Um 5G Um pouco mais evoluído Eu não vou entrar muito Na parte técnica Aqui Porque Como eu disse Esse 5G Das operadoras aí E é claro Que vai Digamos Tomar a frente Aqui no caso Desse aparelho É um 5G Que ainda É apenas Velocidade Esquece Latência Esquece esse tipo de coisa É apenas te oferecendo Mais velocidade Estilo 4.5G Porém Tendo que ter um modem 5G Pra você conseguir ler A frequência Que eles vão oferecer Tá E qual que é o preço Desse cara aqui Como é que é Já tá disponível Não tá Bom Hoje Esse vídeo Tá indo pro ar No dia 22 de outubro De 2020 Dia do lançamento Dele aqui no Brasil Certo Ele tem exclusividade Com a Claro Por enquanto Então pra você Comprar esse cara aqui Tem que ser com a Claro Na verdade Ele também vai ser vendido Nos quiosques Da Motorola Mas ainda Atrelado a Claro Então é um acordo Que a Motorola Fez com a Claro Pra vender O Moto G 5G Plus Apenas Pela Claro A gente não tem ainda Informações sobre Se já vai vir com chip Se tem uma promoção De linha De pós-pago De pré-pago Essa informação Eu não tenho Eu tenho a informação Do preço do produto O preço Junto a Claro 2.999 reais Né Então ou seja 3.000 reais Esse aparelho aqui Já repetindo Exclusividade Com a Claro Mesmo comprando No quiosque Da Motorola É com a Claro Por enquanto Não sei até quando Isso vai Isso vai durar Obviamente depois Eles vão abrir Pra vender também Pra outras operadoras Ah só um detalhe Não é porque Agora tem essa Exclusividade Com a Claro Que ele é bloqueado Pra outras operadoras Não é isso Tá Então a hora que a gente Colocou o chip Da Vivo aqui Não sei se dá pra ver Aqui em cima O sinal do 4G Tá Normal 4G aqui Funcionando Normal Chip da Vivo Foi reconhecido Mas assim Ele já vem Se ele que eu liguei Fiz a configuração inicial Ele já vem Olha lá Com o aplicativozinho Aqui O aplicativo da Claro Já vem pré-instalado Ou seja É assim mesmo Então essa exclusividade É apenas de comercialização Deve ter algum tipo De atrelamento Com algum plano Que você tem que pegar Sei lá Se você quiser Com chip Enfim Vendidos nas lojas da Claro Na Motorola também Mas com esse Com essa coisa Comercial Com a Claro No começo Mas se você comprar Você pode usar Com outra operadora Uma coisa Que você pode também Estar pensando aí Tá Beleza Interessei nesse produto aí É um produto Que já tem o 5G É a família G Esse Moto G Que eu gosto Porque a ideia Desse produto É justamente pegar Os fãs Os amantes Da família Moto G Mas se você é um cara Atento Que acompanha o mundo Da tecnologia Deve ter percebido Que ele tem uma configuração Muito próxima Do Motorola Edge Ou seja Estamos falando Da mesma empresa Será que um Não vai canibalizar o outro? Lembrando que o Motorola Edge Foi lançado aqui no Brasil Por 5.500 reais 5.499 Ou 5.400 Não lembro agora Ou seja Mais de 5.000 reais Que hoje você encontra Por 2.000 a menos Por 3.500 Eu cheguei a ver Em sites grandes É de varejo Por 3.400 Ou seja 10% a mais Que esse cara aqui E quais são as diferenças? Na verdade O Motorola Edge Ele realmente tem Quase a mesma configuração Mesmo tamanho de tela 6.7 Porém o Edge Ele tem aquela coisinha do Edge Que é a tela Então ou seja O Edge Ele tem alguns recursos Algumas features Que são muito mais Premium Então você tem aquela tela Que vai até aquela borda Entendeu? Que realmente é mais bonito Indiscutivelmente Você tem uma câmera a mais Que você tem uma câmera No caso do Edge Uma telephoto Que aqui não tem Na verdade não é nenhuma a mais Lá não tem o macro Então aqui você tem A telephoto Quer dizer Aqui você tem a macro Lá você tem a telephoto E lá você tem a TOF Que tem a franquia Do Time of Flight Tá bom? Mas exemplo Aqui você tem 8 GB de RAM Lá você tem 6 GB de RAM Aqui você tem 5.000 mAh de bateria Lá você tem menos 4.500 Então Algumas coisas Você ganha nesse cara aqui Mas lá você tem O leitor biométrico Debaixo da tela Aqui ele é lateral Então no meu ver A escolha é muito mais Se você não quer Ter uma feature premium Não Eu quero leitor biométrico Debaixo da tela Eu quero uma tela Edge Eu quero a câmera Mas porque lá Inclusive a câmera O conjunto de câmeras É de 64 megapixels A principal Aqui é 48 A ultra wide lá É 16 Aqui é 8 Lá tem uma câmera frontal Só de 25 megapixels Aqui tem duas Uma de 16 E uma de 8 Então é isso Tem algumas diferenças Porém Muitas coisas iguais E o preço Já foi lançado Mais barato Do que está lá E provavelmente Com o tempo Vai ficar mais barato ainda Então Você que vai escolher Aqui a gente tem Um intermediário Também premium Porque ele tem Configurações aqui Que são premium Concorrendo com outro Da mesma empresa Você vai decidir Lembrando Que está exclusivo Com a cara Por 3 mil reais O que você achou Então do Motorola G5G Plus Da Motorola Claro Vai ser o seu primeiro 5G Ou você vai esperar Porque agora Todo mundo só fala De 5G Agora é Agora é Laca Quero saber a sua opinião Deixa aqui embaixo O que você achou Achou caro Achou barato Vai comprar Não vai Eu achei bonito Pelo menos Eu achei bonito Preciso testar aqui Quero saber a sua opinião Deixe também aquele like Maroto que ajuda a gente Aqui Para a gente crescer Esse canal E chegar logo a 1 milhão de inscritos Se for inscrito no canal Clique no sininho Para ser notificado De todas as nossas publicações Se não for inscrito Se inscreva agora Compartilha esse vídeo Com aquela pessoa Que você sabe que gosta Da família Moto G E a gente se vê Nos próximos vídeos Um abraço Tchau Tchau